Olha! Fala aí, vó, o que a senhora vai tomar de café da tarde? Eu vou tomar café da tarde. Cinco e meia. Quinze pra seis, né? Não, tá apertando. Treze para seis. Fala o que é que a senhora vai comer? Eu vou comer pão. Pão do quê? Pão francês. Fala que tá quentinho. Tá quentinho, da hora. Com o que é que a senhora vai comer? Com o que eu vou comer? Não, com o que? O que a senhora vai pôr no pão? Ah, vou pôr... Como é que é que eu vou pôr? Mortandela. Mortandela e o que mais? E mussarela. Mortandela e mussarela. Com quem você vai comer? A Poliane. Como é que é? A Poliane Jacinto e Leão. Não, a Poliane Matias Leão. Ah, Matias Leão. Olha a galera, ela fazendo o pãozinho dela com o pão. Ela não quer suco, galera. Tem suco de tampico, galera. Ela não quer. Ela quer leite com café. É isso mesmo. Eu vou beber, galera. Suco tampico de laranja. E pão com mussarela e mortandela. Só não quer esse? Não quer, vó? Quer? Não quer esse aqui? Não. Então tá. Tá gostoso o pão? Tá delícia. Então tá. Beijo, galera. Tchau.